Amanhã desta terça-feira começou tumultuada nos terminais do Eixo Anhanguera, com a paralisação parcial dos motoristas da região metropolitana de Goiânia. Muitos terminais ficaram lotados. O terminal Padre Pelágio teve aglomeração e pessoas desesperadas para entrarem nos ônibus. Não, não tem não. Lá na entrada, lá tá lotado. Olha isso, gente. Olha que coisa mais desumana. Muita indignação por parte de quem precisa do transporte coletivo. Precisa embarcar agora para ir para onde? Para ir para o serviço. Você entra que horas? Oito horas da manhã. Agora já são sete e vinte. Vai dar tempo? Dá não. Não dá tempo. Ainda tem que pegar outro no Praça A ainda. A cena se repetiu por toda a Grande Goiânia. Antes das sete horas da manhã, o terminal Praça da Bíblia já estava lotado. A situação era a mesma. Muitas pessoas esperando por ônibus que demoravam a passar. No terminal Vera Cruz, muitos telespectadores da Record TV Goiás enviaram vídeos denunciando a situação. Mais aglomeração e uma espera sem fim por ônibus que não tinham previsão de chegada. Muitos trabalhadores tentavam chegar ao trabalho, mas sem sucesso. A paralisação está sendo feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Goiânia e Região Metropolitana, o Sindico Coletivo. Na tentativa de negociação com o SETE, Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Goiânia. O motivo da paralisação é que a data base dos motoristas deveria ter acontecido no mês de março. O sindicato reclama que não recebeu nenhuma proposta de reajuste salarial das empresas. A decisão foi tomada de forma unânime em Assembleia Geral da categoria no dia 2 de maio. Segundo a Rede Mob, apesar da RMTC estar funcionando normalmente, a Metrobus está circulando com apenas 20% da frota do eixo Anhanguera. E ainda reforçou que a paralisação foi considerada abusiva pelo Tribunal Regional do Trabalho. E ficou definido multa em 10 mil reais ao dia, caso o Sindico Coletivo continue com a greve. Os motoristas reivindicando aí o aumento. Então é certo, porque eles estão na linha de frente também. Aí o perigo que eles correm também, todo mundo corre junto. Como é que faz sem ônibus? Fica difícil, né? Porque você precisa fazer suas viagens, locomover e não tem ônibus.